E aí pessoal, sou Guilherme Machado, estamos começando mais um podcast aqui no blog guilhermemachado.com e eu quero aqui agradecer pela sua audiência, pela sua participação, pela sua interação aqui no nosso blog, nos nossos canais de relacionamento na verdade. Nós temos tido aí muitos comentários mesmo de profissionais do mercado imobiliário do Brasil e uma coisa que tem me chamado bastante a atenção, que as nossas palavras, que os nossos conteúdos não tem apenas impactado os corretores de imóveis, mas tem impactado vendedores, profissionais de outros segmentos. Poxa, eu fico muito feliz, agradeço também a sua audiência aí. Nós temos aí vendedores, nós temos hoje advogados, cara, advogados consumindo o nosso conteúdo, nossas ideias, nossos insights. Cara, isso me deixa muito feliz, não somente a mim, mas toda a nossa equipe aqui, isso é muito bacana. Então a você, nosso muito obrigado. Seja muito bem-vindo aí à família, ao movimento Quebra-Regras, ou um movimento realmente que tem aí revolucionado, transformado o mercado. Uma coisa que eu sempre digo, e você que me acompanha aí sabe disso, eu falo muito de técnica de venda, falo muito de venda, mas eu falo muito de comportamento, muito de gente. Eu acredito verdadeiramente que nós temos de ser hoje especialistas em pessoas, temos de gostar de pessoas, porque é isso que a gente está querendo. A gente quer um atendimento mais próximo, a gente quer um atendimento mais verdadeiro, a gente quer realmente que alguém se preocupe com a gente, se preocupe com as nossas necessidades, com as nossas dores, e não simplesmente, vamos botar assim, carteiros, aquele que só entrega um produto. Não, eu quero até comprar, quero até adquirir alguma coisa de você, um serviço, um produto, mas eu quero que você me entenda, eu quero que você me veja, tire esse cifrão dos seus olhos, bote coração nos seus olhos. Nós vivemos a era da generosidade, a era que a gente precisa ajudar o outro, se doar, se dar, cara, temos de nos dar, temos de dar para receber. Não adianta a gente querer receber sem dar, vamos dar, dar carinho, dar amor, dar atenção, dar informação, dar conhecimento, dá, eu adoro dar de você também, é isso aí. Eu quero aqui compartilhar uma música que eu curto bastante, gosto pra caramba, vou até pedir aí a Ana era para soltar um trecho dessa música enquanto eu estou falando, adoro a música do Rapa Anjos. Eu vou pedir para os anjos cuidarem de mim, cantarem por mim, é isso aí, adoro essa música do Rapa. E quero aí compartilhar com você um pouco desse trecho dessa música do Rapa. Solta aí, Nayara! Adoro essa música. Mas vamos lá, voltando ao nosso podcast, conversando, se relacionando com você, muita gente me pede dicas de livro e eu quero aqui hoje dar uma sugestão de um livro para você. O livro é O que os ricos sabem e não contam de Brian Cher. Estou lendo, já estou terminando esse livro, muito bacana esse livro, bacana pra caramba. O Brian, ele traz informações acerca da mentalidade daqueles que enriquecem, porque buscam e daqueles que não buscam e por isso nunca enriquecem e nunca enriquecerão. Essa obra mostra a lógica capitalista e a criatividade a serviço do sucesso econômico e também social. É um livro fantástico, sugiro a você que leia, é um livro bastante comportamental, fala de muito pensamento, é um livro que eu estou curtindo bastante. E eu quero aqui trazer uma parte do livro, dessa obra, que chamou bastante minha atenção, que o que acontece? Ele exibe a argumentação que permite aos leitores a conclusão de que muitos deixam de crescer porque acreditam em seu sucesso e não assumem seu fracasso. assim como não sonham grande e se perdem na correria cotidiana da sobrevivência. Juro que vocês leiam o que os ricos sabem e não contam. Fantástico essa obra, fantástico esse livro. Essa é mais uma dica aqui no nosso podcast, aqui no blog guilhermachado.com. Nayara, é com você uma música pra gente entrar no conteúdo de hoje, que hoje eu vou abordar um e-mail que eu recebi, mas do Felipe Gonçalves, que ele fala sobre, que ele me pergunta sobre como lidar com o cliente após assinatura do contrato, mas antes, uma música aí pra gente interagir, Nayara, é com você. Vamos lá, no podcast de hoje, vou responder aqui o Felipe Gonçalves, ele mandou esse e-mail através do nosso aplicativo Quebra as Regras, se você ainda não tem nosso aplicativo Quebra as Regras, baixa aí agora, tá disponível pra iOS em Android, entra aí, quebre as regras, nosso aplicativo, ele mandou essa mensagem via aplicativo Quebra as Regras e ele diz o seguinte, Caro Guilherme Machado, boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta, quando fechamos uma venda, é sempre tudo maravilhoso para todas as partes, porém, quando entramos na fase do financiamento junto ao banco e a fase do RGI, Registro Geral de Imóveis, nos deparamos com as burocracias existentes junto a esses órgãos, apesar desses fatos serem bem claros nos contratos de proposta de compra, parece que fica faltando a cereja do bolo, o que você tem a falar sobre isso? Vamos lá, Felipe, eu não sei bem o que você fala sobre cereja do bolo, fica um pouco subjetivo pra mim, e por que subjetivo? Que me deixa à vontade pra interpretação, mas de uma forma geral, gostei da tua mensagem, do teu e-mail, achei bem bacana, e é verdade, cara, falo pra você como corretor de imóveis, que essa parte burocrática, após contrato de promessa de compra e venda, gera-se sempre uma ansiedade, por quê? Porque geralmente fica vinculado à posse do imóvel, vamos botar assim, pra assinatura do contrato junto ao agente financeiro, na assinatura da escritura definitiva, tem essa parte aí aonde tá fechado, mas ainda não tá consolidado, finalizado, ainda falta assinar a escritura, falta assinar o contrato de financiamento, enfim, são enhas variáveis, tanto do cliente comprador, tanto do cliente vendedor. E hoje nós estamos aí, nós passamos com alto índice de financiamentos bancários, isso acabou atrasando um pouco, retarda um pouco essa liberação, porque precisa do engenheiro ir avaliar o imóvel, antes era um prazo menor, hoje tá um prazo maior, a caixa econômica às vezes é um pouco mais ágil, mas nós temos aí outros agentes, o Banco do Brasil, o Itaú Santander também que fazem esse trabalho brilhante, que sugiro também que a gente não fique só focado na caixa econômica, mas enfim, o que é importante aqui nós entendermos e analisarmos, Felipe, você que tá me escutando, é o seguinte, por mais que esteja claro na assinatura do contrato de promessa de compra e vento, por mais que você fale com o comprador e vendedor, cara, naquele momento a emoção tá explodindo, quem tá comprando tá cheio de emoção, com muita alegria, e quem tá vendendo muitas vezes tá vendendo porque tá comprando um ou outro imóvel, então precisa do restante do dinheiro, quem tá vendendo muitas vezes tá resolvendo um problema de separação, um problema de litígio, um problema de inventário, enfim, você tá de uma certa forma sendo um agente da mudança, o agente da mudança do vendedor, do comprador, e saber gerenciar isso é o que vai fazer você, corretor de imóveis, ser o diferencial. Como que pode facilitar isso? O que que eu fazia? Deixar o cliente o tempo todo informado. O tempo todo informado do que está acontecendo. Porque o que aflinge o cliente é falta de informação. Não adianta você estar acompanhando o processo se o cliente vendedor e o cliente comprador não estão cientes que você está acompanhando. Perceba o que os clientes, de uma forma geral, percebem o corretor. Já tiveram experiências com outros corretores ou com outros vendedores que na maioria das vezes não foi positiva. Então já tem um certo ransom, já tem uma certa crença que os corretores de imóveis, uma vez assinando o contrato, vão abandonar o cliente. Então é hora de você mostrar realmente o seu diferencial, mostrar realmente pra que você veio. Então deixe o tempo todo posicionado o cliente comprador e o cliente vendedor. Se entrou com o contrato na caixa econômica, se já foi feita a avaliação, a caixa econômica como exemplo, se já deu entrada no agente financeiro, se já tirou todas as certidões necessárias, se o vendedor já entregou, se o comprador já entregou, se já entregou no agente financeiro, se já foi agendado a visita do engenheiro, se não foi agendado, por que não foi agendado, como é que está o processo. Enfim, deixe o passo a passo informado o cliente. Liga pro seu cliente, manda um e-mail pro seu cliente. Quanto mais você fizer isso, mais o seu cliente vai se sentir seguro, acolhido, protegido, e aí você vai ser o diferencial do seu cliente. É disso que eu estou falando. Essa é a melhor forma de você estancar, não botar o sangue, o sangue da dúvida, o sangue da ansiedade, o sangue da agonia, cara. Não tem jeito. Se você, corretor, entenda esse sentimento do seu cliente, entenda esse momento do seu cliente. Você está gerenciando uma expectativa, uma vida, cara. E quanto melhor você fizer isso, melhor você vai se tornar único. É o seu momento de você ser memorável na vida dos clientes, vendedores e compradores. Esse é o seu momento profissional QR. E é disso que eu estou falando. Então a cereja do bolo que eu quero compartilhar com você aqui, Felipe, é... Qual é a cereja do bolo? Faça o follow-up, faça o acompanhamento, informe aos clientes o que está acontecendo. Essa pra mim seria a cereja do bolo. Foi assim que eu fiz, foi assim que eu fazia no mercado, nos meus atendimentos, entendendo e respeitando sempre, sempre o momento do meu cliente. Ele está ansioso, ele está agoniado, e eu tenho de entender isso. Eu não estou dizendo pra você que é fácil, porque nós temos outras tarefas, outras coisas pra lidar, mas para o seu cliente é a venda dele, é a compra dele, é o momento dele. Então eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é necessário ser feito isso. Então o corretor de imóveis, você que está aí me escutando, Felipe, essa é a cereja do bolo. Por mais claro que seja, não pense que porque você foi claro e transparente que o seu trabalho terminou, porque ele não terminou. Entenda o seu cliente, entenda o momento do seu cliente e faça o follow-up, acompanhe esse momento do seu cliente, acompanhe com a informação, gere a informação. No momento da assinatura, no banco, no agente financeiro, vá com o seu cliente. Quando for registrar, vá no cartório, informe para o seu cliente, porque você assina, você tem de ir para o cartório de registro, muitas vezes demora um prazo para vir um registro, para liberar esse dinheiro que fica bloqueado na conta do vendedor. Então você tem de acompanhar, se fazer presente, quanto mais você se fizer presente, quanto mais você se fizer preocupado com o que está acontecendo, mais você se tornará único e maior vai ser essa cereja do bolo numa analogia do Felipe Gonçalves na forma que ele se expressou. Beleza, pessoal? Isso é o que eu faria, essa é a forma que eu acredito que você vai se tornar um diferencial, essa é a forma que você vai humanizar o seu atendimento. Lembre-se, vendas, acima de qualquer coisa, é relacionamento humano. Tire a cifra dos seus olhos e bote coração. Vendas é relacionamento. Vendas é relacionamento. Torne o seu atendimento humanizado. seja humano que você se tornará único na vida do seu cliente. Essa é a cereja do bolo. Beleza, Felipe Gonçalves? Isso aí, pessoal. Faça como o Felipe. Mande um e-mail pra gente e abaixe o nosso aplicativo. Mande um e-mail aí que eu terei o maior prazer, a maior satisfação de responder aqui através do nosso podcast. Eu tenho utilizado essa mídia pra responder, pra conversar com você que tem aí nos dado a honra da sua audiência. eu tenho feito isso muito através do podcast. Beleza? Então faça como o Felipe. Mande aí o seu comentário. Mande aí uma dica. Quem sabe ela não vire aqui mais um podcast da gente também. Pessoal, é isso aí. Desejo agora a você sucesso, sucesso. Arrebeto pra profissionais que eles não desejam sorte. Sorte é uma variável que nós não precisamos porque nós estamos preparados e capacitados. 2015, vem em mim 2015! 2015, vem em mim 2015! Você sabe que eu tenho um sonho e não abro mão disso. É encontrar você lá em cima no pódio. Vamos juntos quebrar as regras! Valeu, pessoal! Aplausos! 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 Aplausos!